Fala família, tudo bom? Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal Se você gostar desse conteúdo, considera aí se inscrever Já deixa logo o joinha se você é inscrito nessa josta aqui O pior canal do YouTube Aproveita e me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda Promoções todos os dias dos meus patrocinadores, é sério Vai lá, arroba Chico Sepúlveda no Instagram E ó, se você gostar desse conteúdo, se inscreve Eu tenho certeza que você vai gostar E ó, mais a última coisa Compartilha esse conteúdo Pra que mais pessoas abram a mente Pra não fazer consórcio Assiste essa playlist Inclusive esse vídeo faz parte dessa playlist A playlist é a seguinte Consórcio é uma furada Tá? Tô colocando aí no card a playlist Ouça um comentário desse meu querido inscrito de Fortaleza, Ceará E um beijo pra todo mundo aí do Ceará Bom dia, barra tarde, tio Chico, tudo bom? Então, tio Chico, aqui é o print que eu tive com a vendedora da... Aqui em Fortaleza, Ceará, ok? E o que que acontece? Antes eles tinham as vendas empurradas pra 120 ou 180 dias, né? Partindo dos 60, eu acho que é das 60, 120 e 180 Pra entrega das motos, como prazo, né? A pessoa entra na fila de espera e tem, em média, esse tempo Agora, teve uma pequena mudança É um prazo indeterminado Principalmente se você for fazer o financiamento Porém, se você fizer o consórcio Você tem prioridade na fila de espera Eu queria saber o que que tu acha disso Com relação a eles praticamente estarem induzindo o cliente A fazer o consórcio Porque se você fizer o financiamento Você não tem prazo pra receber a moto Mas se você tiver fazendo o consórcio Tecnicamente você tem prazo, digamos assim, né? Beijão, abraço, tchau, tchau Pessoal, primeiro eu quero mandar um beijo pra todos os inscritos Assim como esse meu inscrito lá de Fortaleza, Ceará Tem me mandado relatos sobre suas experiências com consórcio Isso tem ajudado muito a eu produzir esse tipo de conteúdo Pra abrir a mente cada vez mais de mais brasileiros Pra que vocês não caiam nessa Arapuca que é consórcio E galera, não é só consórcio Honda ou Yamaha É qualquer consórcio Qualquer consórcio Não importa qualquer consórcio Até mesmo do banco Não importa Quem tem que tomar conta do teu dinheiro é você Mesmo que você deixe na mão de um banco Que vai estar tomando conta, claro Mas pelo menos você tira na hora que você quer E consórcio não é assim Mas vamos lá, minha opinião Ele tá perguntando minha opinião Eu acho que é o seguinte É uma manobra Que os concessionários Honda e Yamaha e a própria montadora Tá orientando pra que eles façam essa manobra de vender somente consórcio Tanto que não estão vendendo mais moto à vista Porque não tem moto pra vender Não tem, tá galera? Se você tentar comprar moto à vista Não tem Então financiamento Eles não conseguem fazer Porque não tem moto pra entregar E mesmo que consiga Vai entregar quando? Não se sabe Não tem ideia de quando é que vão ser entregues essas motos Porque Quando você financia É a mesma coisa que você comprar à vista O dinheiro vai estar na conta deles O dinheiro da moto vai direto pra conta deles lá Do concessionário Então muitas concessionárias Suspenderam as vendas à vista E em financiamento Exatamente porque não tem moto pra entregar Então por que que eles agora estão nessa onda do consórcio E em desespero Inclusive nesse vídeo aqui vocês verão Algumas propagandas de consórcio É garantido, tá? Por que? Exatamente porque eles não tem opção Eles não tem moto pra entregar Então essa é a manobra Pra que eles ganhem tempo As motos hoje Vamos lá Hoje Eu tô falando final de fevereiro Início de março E você não tem mais aquela perspectiva de receber moto em 90 dias Acabou galera Agora Acima de 120 dias E algumas concessionárias estão falando Sem previsão Olha que loucura Sem previsão de entrega E aí Qual é a manobra que A Honda está orientando aos seus concessionários E os concessionários aos vendedores Prioridade A Honda está dando prioridade Aos consorciados Isso é uma falácia, tá pessoal? Isso é conversa fiada Por que? É óbvio que eles vão dar prioridade Para os consorciados Porque o consórcio Você não consegue tirar moto rápido É a longo prazo Demora E é por isso que eles têm essa estratégia Essa manobra Porque com certeza Quando você entra num consórcio Mesmo que você Entre num grupo em andamento Você tem uma possibilidade Muito remota Mas muito remota De dando um lance Você já ser contemplado Você pode até ser sorteado Mas é loteria Como diz o nome Sorteio É loteria É sorte Então você É muito difícil Você que faz um consórcio Entrou agora no consórcio Você pegar a moto Em um, dois, três meses Que é exatamente o tempo Que eles estão dizendo Que vão entregar a moto Então eles ganham mais tempo Ainda com o consórcio É um tempo Para eles poderem Respirar E outra coisa A prioridade Não é para consorciado A prioridade De acordo com alguns inscritos Que tem fontes Em concessionárias E na própria montadora A prioridade É para frotistas Então a Honda E a Yamaha Que são as maiores Fabricantes de moto Aqui no Brasil E que vende mais motos Só lembrando As duas Juntas Tem mais de 90% De mercado Tá Das motocicletas No Brasil E aí eu vou colocar Um card Para vocês entenderem Como isso é ruim Para a gente A lei Ferrari Assista esse vídeo Aqui Assista Lei Ferrari Se informe Entenda Por que tudo isso É ruim para a gente Então essas duas Montadoras Que detêm De mais de 90% Eles estão priorizando Aos frotistas Então não adianta Se você quiser Comprar moto à vista Não vai ter moto Para entregar Você vai ter que ficar Esperando E se você entrar No consórcio Você vai ter que ficar Na fila Porque vai ter que esperar Também o frotista Que compra 100 200 motos De uma vez só Numa tacada só Receber a quantidade De motos Que eles tem E olha que tem Fila de frotista Então você está Na fila Da fila Da fila E mesmo que você Opte Por entrar Num consórcio E caia na conversa Afiada De que você Vai ter prioridade Você vai entrar Num grupo Em andamento E esse grupo Em andamento Você vai estar Na fila De mais pessoas Que já estão Nesse grupo Há mais tempo E você vai Ficar na fila Você vai aguardar Junto com essas Outras pessoas Que já Provavelmente Já tem um lance Maior para dar E outra coisa Cara Vamos pensar Se você Hoje Moto Do jeito que está A demanda Alta As pessoas Estão tirando Moto Com mais De 30% De lance Do valor Da moto Bem mais Tem pessoas Eu vi Lá na assembleia Do consórcio Que eu fazia parte Da Yamaha Tem gente Dando lance Com 40% 50% Do valor Da moto E aí galera Vamos pensar Essas pessoas Que estão dando 40% 50% De lance Do valor Da moto Já estão No consórcio Há muito tempo E você Que está pensando Entrar num consórcio E tem 50% Do valor Para dar de lance Meu irmão Não entra no consórcio Larga de ser tolo Faz um financiamento Junta mais um pouco Até dar 60% De entrada É muito mais válido Porque no financiamento Você ainda pode abater As parcelas futuras Com 50% De desconto Então não vale a pena Consórcio Então Por que que Essa manobra Da Honda Da Honda E da Yamaha Está sendo muito frutífera Para eles Porque eles ganham Tempo para entregar A moto E essa conversa É conversa fiada De que você vai Entrar na prioridade Consorciado Ele é depois De frutista E galera Tem demanda Tem muito frutista Comprando moto E é por isso também Que está nessa Esses preços Estão loucos É muito frutista Comprando moto Para poder fazer delivery Enfim pessoal Não caio nessa pegadinha Não caio nessa pegadinha Quando vocês forem Numa concessionária Para comprar moto Não caio nessa conversa De que você será A prioridade Tem relato De pessoas Que caíram nessa conversa E estão aí Há 5 meses Aguardando a moto Contemplada No consórcio Fora que Quando você é Contemplado Existe uma burocracia O consórcio Entra no modo Financiamento E você tem que entregar Uma papelada Uma baralhada De coisas E de papéis E de documentos Para que você seja De fato Receba a carta de crédito Ou a sua motocicleta Mas aí você vai ter que fazer o que? Vai ter que esperar Se você quiser realmente Pegar uma moto zero Você pode pegar A tua carta de crédito E comprar uma moto usada Mas cada carta de crédito Também Veja no contrato Cada carta de crédito Ela aceita uma moto Até um certo ano Tá? De uso Por exemplo Tem carta de crédito Que só aceita a moto Com 5 anos de uso Tá? Então Muito atento Antes de você assinar Qualquer contrato De consórcio E aqui eu reitero Repito Consórcio é uma furada Não faça Não caia nessa conversa mole De que você vai ser Contemplado logo De que é rápido Que você vai ter prioridade Bicho Hoje Para você receber uma moto Seja de consórcio Seja comprada à vista Você só vai receber Em no mínimo 120 dias Faz as contas Aí quanto é 120 dias No mínimo Então Esse ano É um ano perdido Para você que está pensando Em comprar moto zero quilômetro Honda ou Yamaha Está em atraso E não caia nessa conversa De que pelo fato De você ser consorciado Você está na prioridade Você não é prioridade Tá? E mesmo que você Ache que é prioridade Você vai entrar na fila Do seu grupo De pessoas que estão Com mais grana E mais tempo de grupo Para poder dar lance Então faça as contas Minha sugestão Junte o seu dinheiro Guarde o seu dinheiro Aplique o seu dinheiro Vai guardando Espera essa chuva passar E quando tudo passar Mesmo que demore um ano Você vai estar Com a grana boa Ou para dar Entrada no financiamento Ou para comprar vista Ou para comprar Uma moto usada Ou para fazer Qualquer outra coisa Porque você vai ter A possibilidade De sacar o dinheiro Na hora que você quiser E se você entrar Num consórcio Você não vai poder Pegar esse dinheiro Até o fim Do seu grupo E essa é a grande diferença O consórcio Você está preso Você está amarrado Você tem que depositar Esse dinheiro E você só vai receber No final Enquanto se você fizer Uma aplicação Ou até mesmo Guardar numa poupança Que hoje não vale a pena Você tira o dinheiro Na hora que você quiser Inclusive numa situação De emergência Ou quando você Encontrar uma boa oportunidade De comprar uma moto usada Tá bom? Deixa aí seu comentário Quero ver o que você acha E outra coisa Eu quero ler O relato de vocês Sobre consórcio Vamos abrir a mente Das pessoas Coloca aí o relato De vocês Se vocês também Caíram nessa Arapuca Igual também Que eu caí Deixa aí o relato De vocês Pode escrever tese Pode fazer textão Eu vou ler E a gente vai fazer Com que outras pessoas Leiam e abram a mente Tá bom? Um beijo pra todos vocês E compartilhem esse vídeo Pra o máximo de pessoas Pra que a gente possa Abrir a mente De cada vez mais gente Nesse país Um beijo pra vocês Boa noite Boa noite Boa noite